Música Bem vindos a mão chique e ao centro da vila onde vos vou apresentar esta moradia pronta a habitar Música Música No piso inferior encontramos a sala em open space com a cozinha uma casa de banho e um quarto Música Música Foi feito um aproveitamento do sótão transformando-o em dois espaços também com o apoio de uma casa de banho e acesse este jardim privativo em que terá momentos agradáveis consigo e com a sua família Música 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 Na parte de trás do terreno encontramos também este edifício com 25 metros quadrados que poderá ser transformado no seu ateliê ou escritório Música Para mais informações e agendamento de visitas contacte-nos Obrigado Música 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 Música